Meus nobres cartoleiros, salve meus amigos de Superdicas, chegou a hora da penúltima rodada do Cartola FC do Brasileirão desse ano de 2019 E a minha passagem por aqui vai ser bem curta, até por conta da falta de tempo e da falta de clima do nosso Supertoro Com a última rodada que a gente teve, que foi uma merda, foi um desastre, completo desastre Por conta de três jogadores que a gente não escalou, nós perdemos 52 pontos Jogadores que são mitos de Cartola, mas que tinham partidas difíceis e que a gente preferiu não escalar São eles Gabigol, Arrascaeta e o Vitor Cuesta E todos os rivais tinham e abriram uma distância grande aí nas ligas, nós perdemos muita coisa que a gente tinha conquistado Então agora a gente está com essa missão de recuperar tudo que a gente perdeu Então para que a depressão não fique muito grande, o treinador aqui preferiu A conta é essa, a gente tem que recuperar 52 pontos Então eu preferi nem ficar fazendo muito cálculo de nota, de média A nota do time na última rodada foi 50,17 pontos Dá para ter feito aí mais de 90 com tranquilidade, até 100 pontos Se escalassem esses jogadores mitos que acabaram tendo uma grande rodada E ainda se pega um deles de capitão, aí que seria uma nota maior ainda Mas até que colocar um Gabigol de capitão não teve tanta necessidade Porque quase ninguém teve ele, né Então nós estamos vindo aqui, mordidos Querendo dar a volta por cima aí de uma rodada que foi uma merda para o Super Touro E nós vamos fazer de tudo para recuperar, né A gente tinha dito uma vez que nós aprendemos a perder, mas não aprendemos a desistir Então nós ainda temos todas as condições do mundo de dar a volta por cima E vai ser com essa escalação aí para a penúltima rodada do Cartola FC Eu deixo a última pontuação do time, foi 50,17 Eu não vou entrar muito em detalhes para a gente não esquentar muito a cabeça com isso Vamos focar só na recuperação que a gente tem que fazer E em ter uma grande rodada Eu deixo aí na descrição do vídeo a escalação do Super Touro para essa 37ª rodada Beleza, meus amigos? Vamos com tudo Aquele abraço E bora mitar!